Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bel Joga Hoje eu estou trazendo um game diferente pra vocês, um jogo novo aí chamado Green Project Outro jogo de sobrevivência, que dessa vez é em 2D, aquela visão de cima Mas é muito sensacional galera, esse jogo aí da nossa lindíssima Medusa Geek Me deu de presente, galera, amor a minha vida Então segue ela também, tá na descrição aí o canal dela gente E bora lá então conhecer Green Project, gente que é um jogo aí que tá prometendo muito Já vi alguns vídeos, é muito bacana Já tem português aqui, a gente pode ver e vamos lá então, um new game pra ver como é Zerone Games apresenta... Agora vem a intro do jogo aí a gente, ó Projeto Verde, Green Project, né Esse jogo tem uma pegada eu acho que com ecologia, se não me engano gente Um jogo por Dawson Delwolf Ó a nave veio ali, entrou na terra e... Seus compatriotas o esqueceram no espaço Felizmente uma longa noite criogênica sem sonhos estava com ele Para fazê-lo esperar cerca de 300 anos Um sistema autônomo com inteligência artificial acaba estabelecendo seu retorno à sua terra natal Depois de uma pandemia destrutiva de fungos que degradou a humanidade em pedaços Obrigado, Rossanto É um terráqueo, ele está em casa e ele sobreviverá ou não Armado com sua bolsa de protocolo da UASA Não sei, UASA E sua formação de escoteiro dos anos 80 Ele se adaptará ou desaparecerá em sua terra natal Então aí gente, é nós chegando na terra E vamos ver se a gente vai se adaptar a como a terra está atualmente E começamos aqui a nossa sobrevivência gente Olha só, estamos aqui na terra Eu quase morri, não sei em que região do mundo aterrizei Mas está quente aqui e o computador cometeu um erro sobre o planeta ou o que Beleza, nós chegamos aqui na terra Está a nossa nave aqui tirada no chão Eu joguei 2D aí, tipo Star Day Valley, né galera Mas é muito bonitinho Olha o cara peladão aqui de cuequinha Aqui já tem uns galhos Olha, vamos pegar um ramo aqui A cápsula espacial está quebrada, mas o tronco está intacto Gostei de saber se o asa vai a taxa Eu não vi o resto ali Ração militar Ah, aqui ó Garrafa de plástico, galera Tem um botão que puxa direto Ah, dois cliques, ó Aqui é o nosso inventário que está bloqueado ali Aqui o baúzinho Vamos andar mais um pouco A terra pelo direito está toda devastada, né gente Aqui nós temos alguns lixos, ó Caixa de pregos, então 99 pregos nós temos Barra de chocolate Lixo orgânico Lixo orgânico para essa coisa é muito importante, não Ah, no tab a gente muda a tela aqui, ó Grade metálica Tomilho Tomilho purificador e desintoxicante, galera Ih, ó, já lotei meu inventário Já da minha fome Ah, eu estou com um pouco de fome lá Deixa eu comer isso aqui Ah, aí aumentou um pouquinho, ó, gente Aí, ó Água agora enchamos nosso inventário Eu estou com 70 de vida já Provavelmente eu tomei dano na queda Aqui tem um cara morto Keep out A vida paira por um fio Opa, o que que vem aqui? Ó, uma calça Uma faca Agora sim, ó Facão aqui Não tem lugar suficiente Beleza, já estou aqui Sem lugar no meu inventário, galera Deixa eu achar onde é que é o inventário Aqui eu estou com a piseira Agora a gente consegue aqui Aproximar e abrir o inventário, gente Vamos ver se eu consegui equipar a calça Ah, olha aí Aparece a calça aqui no personagem, gente Olha que bonitinho Mais um Tomilho aqui pelo jeito Pega aqui o Tomilho no chão Pega a faca aí, por favor Pega a faca, por favor Estou conseguindo pegar, gente Será que eu resetei o controle aqui? Quer extrair? Quer extrair? Deixa eu resetar Beleza 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 Vou bem abrir aqui Ah, é, gente Tinha mudado alguma coisa sem querer Agora sim está indo, 100% Tem mais um milho aqui Ó, milho Não seria uma má ideia fazer uma horta Em vez de ficar descansando Não vou sobreviver por muito tempo Comer o pobre suplemento de comida Então vamos por tempo para fazer um Beleza Acho que a gente pode plantar aqui, gente Ó Temos uma plantaçãozinha aqui Tem uma folha escrito zero aqui em cima Tem um número roxo aqui, 2.800 Tem uma árvore aqui em cima Eu vejo também O Tomilho cresceu aos pés desta árvore morta Eu tenho que plantar árvores para conseguir mais plantas silvestres É vital Hum Depois a gente tem que plantar tudo aí no lugar, gente Tem uma porta Será que tem coisa aqui dentro? Olha, tem uma casa aqui, gente Hum, olha aí, ó Um armário, galera Vamos guardar aqui as coisas Ou não Nossa, aqui, gente Enxada Machado Foice Regador Contaminado Hum Um tecido Mais prego E mais milho Provavelmente eu precisava dar enxada, galera Vou pegar essa enxada aqui Deixa eu botar a enxada primeiro aqui, eu acho E depois aqui Aí, ó, galera Vou pegar meu facão também aqui Vamos pegar o machado Não temos agora lugar Vamos guardar aqui Vamos levar o milho E vamos guardar esse xixi orgânico também aqui Não dá pra levar junto? Não, ó A gente tudo... Ah, não, dá pra sim Dá pra botar tudo mesmo Lata de pêssego Ó, dá comida isso aqui E temos a foice também Uma corda Uma grade A grade nós temos duas aqui Vamos ver como é que funciona o sistema de craft também, né, galera Que a gente não chegou nisso ainda Vamos ver aqui a mesa Uma mesa de corte Suficiente para preparar alguns animais antes de cozinhá-los Ah, dá pra cozinhar os bichinhos, ó Para iniciar esta panela será suficiente para cozinhar e ferver água Ah, olha aí, ó Cozinhar vai desintoxicar a água Ah, beleza, ó Quando cozinha a água já desintoxica Aqui você coloca os toros de madeira para cozinhar ou ferver água A gente já precisa de madeira também, ó A gente pega aqui E joga aqui Não joga aqui não, não Peguei ele aqui, gente Deixa eu ver Bebidas Aqui nós temos rato assado Frango assado Espeto de abelha Espeto de minhoca Presunto Espeto de lagarto Hum, só comida boa, gente Xícara de... Opa, tem café, gente Tem café no jogo Agora eu já curti, ó Já curti o cafezinho aí Como a gente joga esta toada aqui Aí, ó, gente Pega ela aqui no chão Com o direito Aperto o E aqui O F, não, não A gente pegou a tora ali Não sei, a gente não usou Parece que tinha que colocar aqui de volta, né, gente Tinha essa impressão Ó Mas ele fica aqui no chão Não entendi muito bem isso aqui Beleza, vamos deixar a tora aqui no chão Aqui nós temos um baú também Nossa, martelo Lima Ah, uma camiseta, gente Camiseta eu quero Vamos deixar os pregos aqui Um cantil Pra levar água Gostei Um serrote Nossa, gente Tem muito item aqui O jogo, pelo jeito, é bem complexo Já de início A gente joga um monte de item aí Segunda-feira Um coletor de água por dentro Ideia estúpida Não vai encher com a próxima chuva Então, se não estiver chovendo Neste maldito planeta Um dia Seria sábio, gente Como eu, criar uma Pra colocá-lo lá de fora Hum, olha aí Mas tem 5 mil de água aqui Vamos ver se a gente consegue Começar a plantação, galera Vamos aqui no F1 Peguei a minha enxada E vamos tentar aqui, ó Ah, olha aí Isso aí mesmo, gente Aí, galera Tem um olhinho lá no canto Vocês estão vendo? Então ele é tipo Star Day Valley Dá pra gente plantar Vamos fazer o teste aqui Então é um jogo de sobrevivência aí Mas com aquela pegada de Star Day Valley, né Mas a gente tem que coletar recursos E sobreviver a esse planeta Ih, olha ali, gente A poluição Esse projeto é a poluição São os fungos Que estão atacando a terra Na verdade Vamos ver se a gente consegue Acho que eles vão vindo pra cima Com o tempo, hein Deixa eu ver o que eu tenho No inventário aqui O milho Como é que eu coloco ele Acho que é isso aí, gente Vamos ver F3 Não, ele pega no chão aqui, ó Pegou É agora Lembra de mim Ah, não Isso não é semente, gente Vou botar a camiseta aqui também Acho que isso não é semente Serão decompostas em 20 dias, gente Mais 5 Ele dá uma radiação ali, pelo jeito Meu, o jogo é cheio das complexidades Dá mais uma banda aí Aqui tem um tomilho Aqui tem mais uma plantaçãozinha Aqui tem uma árvore, gente Agora eu quero derrubar aquela árvore ali Vamos pegar o meu machado Se nasceu a árvore, o bagulho é bom Vamos derrubar essa árvore aqui É botão direito que bate nas coisas Boa, galera Madeira, ramo e semente Ó Vem uma semente, galera E lixo orgânico Deve servir pra alguma coisa de lixo orgânico As árvorezinhas igualzinhas estarem aí, ó A gente derrubando elas Ramo Semente Põe onde é que tem isso Ah, tem tudo repetido aqui, ó É, vamos ver se eu consigo plantar a semente, galera F4 Semente desperdício plantar a semente isso aqui É melhor plantar eles em um terreno trabalhado Ahn Tá Entendi Então vamos plantar aqui Onde a gente trabalhou Aí, ó, gente Agora sim, ó Agora sim, ó Então a gente tem semente Madeira, te olhado Eu dos resíduos verdes para o compositor Semente de cipestre, ó Vamos lá Aí, ó, galera E onde a gente planta fica verdinho, ó Provavelmente essa terra fica melhor Nós estamos aqui com a vida Comida, água Opa, aqui tem mais uma coisa Acho que é uma pedra Uhum Vamos ver o que tem aqui, gente, também Tem algumas informações aqui, pelo jeito Ah, aqui é o mapa do local, ó, gente O cara enforcado aqui no cantinho Tem o cemitério aqui para baixo A gente está aqui, ó Tem a flecha Aqui é para ter uma plantação Aqui tem algumas cidades aí para baixo Bacana Ver se esse mapa fica com a gente Não, esse mapa é somente ali Ó, aqui quantas árvores nós temos aqui embaixo Isso aqui dá para pegar? É que não, dá para cortar com o facão Provavelmente, não é Não Eita Não tem facão no chão Ah, é uma faca de caça Não é um facão, gente Por isso que não está dando Faca de caça Deve servir para caçar mesmo Beleza Vamos fechar aqui E vamos derrubar mais algumas árvores Para plantar lá em cima Beleza Ali tem um olhinho, gente Que deve ser a nossa estamina Se diz Bem provável Vamos pegar os ramos aqui Pegar mais alguma madeira Pega aí, Abel Bastante madeira A gente não achou nenhum bicho, né, galera Para matar Isso aqui não dá para matar? Estou com medo disso aí, hein Ah, dá para cortar as moitinhas, ó Todas elas dropam alguma coisa Madeira crua Aparentemente, eu acho que a gente de início não consegue ir para essa área aqui, gente Normalmente a gente deve tomar dano Por isso que eu nem vou para cima disso aí Eu acho que conforme nós vamos purificando a terra Provavelmente a gente pode alcançar mais zonas A cara do bonequinho, né, gente Parece o Bruce Willis Stealwork Ah, trabalho em metal Fede a roxo Parece perigoso Não vou explorar além dessas bolhas tóxicas Eu me pergunto se eu plantar árvores ao lado deles Isso fará desaparecer, Abel Ver como eu manjo dos bagulhos, galera Não posso arar o chão Preciso de um solo adubado Hum Então não pode ser em qualquer lugar, não, gente A gente vai ter que estar, eu acho que vindo com as árvores Para expandir o nosso território Aparentemente parece isso Vamos ver É, ó Ele não arar o chão Ah, ali há duas folhas verdes, gente Está vendo? Ali em cima da tela apareceu Ah, provavelmente quando a gente vai botando as folhas verdes Vai diminuindo o roxinho ali Vamos pegar mais umas árvores aqui E vamos plantar Aquele que eu vi, a gente tem que reflorestar a terra aí Para poder usar ela da melhor forma Por isso eu vou quebrar algumas coisas aqui Algumas árvores, gastando minhas energias É meio-dia Nossa, a fome está de boa ainda Ó, 48 Estou começando a ficar cansado Ramuzinho Vamos chegar mais perto aqui Vamos andar ao redor e ver o que tem Mais árvores Mais árvores Vamos lá, gente Tem um negócio de toxo aqui do lado também que está 4 Parece que esse jogo parece ser bem perigoso aí Aí, sementinha Boa Madeirinha Não tem lugar suficiente Eu quero guardar agora isso aqui lá dentro Quero guardá-lo Vamos então andar aqui E vamos tentar plantar mais umas árvorezinhas aí Vamos ver o que a gente tem de semente A gente tem essa daqui E... Só Só ela, gente Que é a tresta Nós vamos plantar, vamos ver Vai aumentar o verde lá Vamos ver se diminui o outro aqui, ó Deixa eu botar aqui 2817 Mas já está crescendo aqui Ela tem que regar, né, gente Eu não peguei o regador Acho que eu esqueci de pegar o regador É Agora eu quero fazer um teste, gente Deixa eu botar essas madeiras aqui, ó Quero ver se eu consigo largar lá dentro Aqui tem um pallet também Opa Aqui, gente Aqui a princípio era onde eu deveria deslargar essa madeira Vamos ver se eu consigo largar ela aqui Aí, viu, gente? A gente larga aqui Que serve pra cozinhar essa madeira Vamos ver se eu consigo pegar mais madeira Eu tenho mais cinco Mais uma aqui E bora aí ver se a gente consegue guardar F4 Ah, gente Consegui colocar, ó Aqui a gente empilha a madeira, então Deveu pra gente cozinhar E assim a gente alivia o nosso Nosso inventário 3 Keep out O que mais tem na mochila? Ah, a mochila é o B Beber um pouco d'água 99 Vamos comer o milho Não cai a semente? Não cai a semente, gente Ah, quero pegar o regador Vamos pegar o regador Ver se consegue regar aquilo ali O que que é isso aqui? Ah, a botinha, gente Esqueci da minha botinha, gente O que que ela dá? Mais um em alguma coisa Agora sim, estamos com a botinha style Aqui tem uma mesa de craft Se pudesse encontrar receitas Eu poderia fazer química Hum, tem que achar as receitas, provavelmente Poderia começar fazendo uma acolhedora de água da chuva Ah, o que a gente falou? Eu não sei ainda se chove, gente Então a terra tá daquele jeito Vamos ver aqui, então, o que que temos aqui Pedra de afiar Ah, tem a mochila maior, gente Precisa de uma mochila Precisa disso aqui Que é pele de lagarta Eu acho E um tecido Fonte de cozinha Ladrilho de concreto Permite fazer pequenos caminhos Ou impedir a propagação de fungos tóxicos Para a propagação do fungo tóxico Matará o fungo Olha que bacana, gente Então a gente tem que Pelo jeito, trabalhe na poluição, né, gente A gente tem que espantar a poluição Coletor de água A gente precisa de madeira Nossa, caixa de pregos Ah, eu tenho E tábua Para que o fungo não se faça Então a gente tem que aprender a fazer tábua, gente Para fazer tábua Meu Deus Olha quanta coisa, gente Matérias-primas Deve ser aqui, ó Ferramentas Ah, o serrote Deve fazer tábua, gente Deixa eu pegar o serrote lá Eu vi o serrote que tá do outro lado Aqui não tem mais nada pra te guardar Ah, eu quero isso aqui também É uma foice aqui, ó Cortar gramas E outros Vamos pegar a foice também, gente Tomilho Ah, o tomilho diminui Ó, gente Vocês tão vendo lá em cima Que eu tô Ó, aqui, ó, gente Nesse lado aqui, ó Eu tô tóxico Então eu tenho que comer o tomilho aqui, ó Que diminui Isso vai aumentando com o tempo Então além da gente cuidar Ah, aqui semente, ó Então além da gente cuidar É, 10 sementes de milho Que beleza Além da gente cuidar da nossa vida Nossa água A gente tem que cuidar também Pra não ficar aqui tóxico, né, gente Pra não ficar envenenado Eu tinha visto um serrote Acho que foi aqui Vamos ver pra que ele serve aqui Eita, aqui, ó Um serrote pra serrar um pouco de madeira Meus dedos, ó, galera Eu acho que agora a gente consegue fazer Vou largar essa pedra aqui Em um alicate Pra desmontar objetos Colocamos pra fabricação de ferramentas O martelo afundar as unhas Segundo estrelas Ou esmagar os dedos Com falta de jeito Os pregos que eu vou precisar Mas não ainda Ah, lata de pêssego Tem mais 19 aqui, gente Eu vou comer ela também Somou Ah, ainda sobrou, ó Você não come ela toda Aqui eu tenho ramo, gente Ramo eu não sei ainda pra que que serve Mas agora eu quero fazer Beleza, agora eu quero ver O que que eu faço com o serrote aqui F2 Ele joga no chão Acho que o serrote a gente faz a madeira Vamos plantar primeiro Ah, eu quero plantar ali as minhas sementes de milho Galera Que eu peguei FCE Aí, galera Minha desperdício Ah, o milho não conta, gente Lá é como se fosse árvore Acho que a gente precisa plantar as árvores aí Pra ficar verde o chão Pra gente poder usar Beleza Agora eu quero regar Ele tá sem água, né, gente Se for que nem o Stardew Vai, a gente vai ter que encher de água lá Vamos lá, então O que ele tem de água aqui É inútil regar aqui Seria melhor no terreno trabalhado Hum, que mentira, gente Que mentira Vamos ver se eu consigo encher de água aqui Aí, ó Nossa, mil, gente Mil, não acredito nisso Vamos ver quanto ele leva aqui Aí, ah, galera É isso aí, ó É igual o Stardew A gente tem que ir regando Provavelmente mais pra frente Nós teremos automatização também E com os dias Essa planta vai crescendo Bom que a gente pode regar a distância Não precisa estar tão pertinho Mal menos, mal menos Precisa assim, ó Beleza Aqui não precisa regar Árvores nós não precisamos regar, então Interessante O jogo não tem multiplayer ainda Tá, galera Só pra avisar vocês Vamos usar a foice aqui, então Agora pra cortar esses matos Eu acho que serve pra isso Aí, ó A gente vai pegando a grama seca Pegando aqui Meu Deus A grama seca vem aos quilos, hein Ó, e tem aqueles matinhos vindo lá Aqueles... Coisa tóxica Realmente conforme vai passando os dias Mais coisa tóxica vem pra cima Nós estamos um pouco cansados aí Vamos derrubar essa árvore Queria pegar uma sementinha, na verdade Aí, veio semente? Não Tá vindo semente, galera Semente, ramo e galho Ah, ali tem pedra pra farmar Não peguei a picareta lá Olha aí Beleza Eu queria agora aprender a fazer a... Fazer a tábua, gente Eu tenho o serrote Ó, nossas energias estão se esgotando Pedra, pedra Isso aqui dá pra cortar? Acho que o tomilho não Não vem semente, gente Ah, aqui a sementinha Boa Isso aqui, será que eu corto com isso aqui? Aí, ó, gente Aí vem o tomilho aqui no chão Não tem lugar suficiente Meu Eu tenho que expandir nossa mochila Depois eu pego esse tomilho aí E eu quero plantar agora essa arvorezinha aqui, ó Beleza Vou plantar aqui no cantinho Top, ó Nós temos quatro aqui Então isso aí deve ajudar bastante Vamos ver aonde eu possa fazer essas... Esse serrote Que tem a cama pra gente dormir Aqui tem uma coisa no cantinho que eu não vi ainda, eu acho Não é nada, não Talho Aqui é pra fazer só as comidas, gente Então Sai daqui Aqui é só pra fazer as químicas Que a gente não aprendeu nada ainda E aqui deveria de ser a madeira Móveis Baú de madeira Não precisa de tábua Para construção, não pra surfar Enfim, não é mais água Beleza Pedra mochila Deveria de ser, gente Em matérias-primas Aqui tá, babelão Ó, precisa do serrote e madeira Beleza Então eu quero fazer o quê? Quero fazer 15, né? A gente precisava O que eu faço aqui, gente? Ó, pedra de afiar Seu principal objetivo é reparar ferramentas Ah, tá, entendi, gente Vamos trocar aqui, ó Aí, ó E o serrote, é isso? Ah, ó Boa, galera Ele vai fazer Ah, vai passando as horas aqui, ó Gente Não é easy, não, então Ah, ele usou só uma Nossa senhora, fez quantas? Fez cinco Entendi, entendi, galera Coloca em cima o serrote A madeirinha Ih, que brilho foi esse? Ah, tô ficando cansado Vai mais um Não consegue fazer mais um? Meu, como é que tá? Às vezes também consegue, assim, né? Vai lá Consegue sim Consegue Trabalha, meu amigo Aí, ó, galera Agora sim, temos 15 Agora a gente pode fazer O coletor de água Vai faltar o martelo E os pregos Tá, temos tudo aqui Vamos colocar, então É isso aqui Acho que a gente conseguiu colocar, ó Uhum E os pregos que a gente tem que pegar lá Vamos lá, então Pegar os preguitos Ah, eu tenho que descansar, gente Já é quatro da tarde Já é quatro, tipo Pô, o cara já cansou, gente Vamos pegar os pregos Eu não vou fazer hoje o esquema ali Porque eu tô vendo que isso vai dar ruim Ah, tá fazendo a madeira daqui, eu acho, gente Não tem impressão Ah, os preguitos Ah, falta o martelo Tira o serrote E bota o martelo, gente Que eu vi lá do lado Interessante, gente Pegando as mecânicas do jogo, né? Jogo novo Jogando de primeira vez Sempre tem bastante coisa diferente Pra gente aprender Era aqui o martelinho, ó E guarda o... Guarda a faca Que eu não usei pra nada ainda Mas é interessante o sistema de craft E botar tudo aqui também Que eu acho que vai ficar mais perto, né, gente Ficar carregando tudo pra cá E põe o martelinho, ó, gente E... Faltou, acho que, energia, na moral Madeira crua Ah, é Tem que botar essa aqui Demora quanto tempo? Uma hora, gente Então eu vou dormir antes Porque senão eu vou desmaiar Eu vou desmaiar Eu tô vendo isso Vamos dar uma deitadinha Você quer dormir? Sim Vamos ver quanto tempo ele vai dormir Meu Deus Olha o ronco Ih, ó Vai diminuindo aqui, ó, gente Fome, sede, caramba Ixi, lelê Dorme, dorme Aí, agora sim Acordei às três da manhã Ah, ele salva que nem o Star Doivale, gente Ó, passou um dia Ele... Ele salvou Então você acha que consegue salvar Deixa eu ver aqui Não, tem como salvar a qualquer momento, ó Não tem problema, então Achei que não dava Então não é que nem o Star Doivale Agora nós temos que comer, gente O meu criança tem pra comer aqui Vai comer isso aqui Vamos tossar dois E vamos tomar essa água aqui Bebe urso Que foi toda a água também Tem isso aqui, ó Ah, nossa Aqui enche vinte e cinco, gente Não Enche setenta e cinco, gente A gente tem dez, ó Então muito bom isso Agora vamos fazer o esquema lá Isso é pra facilitar o início de jogo, né Provavelmente a gente trouxe essas rações do espaço Agora vamos aqui fazer o que eu queria fazer Tem espaço aqui Não sei se a PEDFA tava ali Ah, já tava ali Boa, gente Então nós temos aqui, ó O nosso coletor de água, gente Vamos botar lá na rua Se chover Provavelmente deve de chover, né O personagem não sabe, né Mas... Ih, olha aí Fica escuro mesmo, gente Quero colocar esse coletor de água aqui fora Agora como é que eu faço? Aí, ó Meu reflexo nesta água Confirma que não tem mais cabelos na cabeça Mas voltaria a crescer rapidamente Se os distúrbios hormonais Que eu tinha antes da minha partida ressurgisse Ops Continuar assim Deixa pra lá, né A gente não enxerga nada aqui Não tem lanterna, gente Socorro Não vejo nem a porta aqui, ó Aqui não tem a lanterna guardada aí Vamos ver o que mais a gente pode produzir Bastante coisa, né, gente Deixa eu guardar aqui umas coisinhas aqui no cofre Aqui, a gente Vamos guardar isso aqui Serve pra colocar no verde... Ah, aqui tem um pouco de tecido Mais prego Mais milho A pedra de afiar Vou colocar aqui também Nós temos o cantil Vamos ver se eu consigo encher o cantil Só de dúvida, né, galera Se eu consigo encher ele na água Vamos ver Ah, ele enche sem, ó, galera Então é sem de água Que a gente pode ficar levando pra lá e pra cá Bacana Meu, gente O jogo parece ser muito bacana Muitas ferramentas pra gente usar Muita coisa pra aprender Mas é uma dica aí de um game pra vocês Gente, sensacional Se vocês curtiram o jogo Deixa like Deixa o comentário aí Quem sabe a gente traz também série desse game Quero agradecer novamente a Linduza Meu amor Que me deu de presente esse game Pra gente trazer pra vocês Espero que tenham gostado desse vídeo aí Conhecendo o Green Project O jogo aí Realmente é muito interessante Complexo E tem essa mistura aí De Starry Valley Com Survival Que eu acho sensacional Então é isso Eu vejo vocês no próximo vídeo Valeu Falou Tchau 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 Tchau